Coisas do bairro do Jurino e a mão de estudante na boca Sobe o samba Levo saudade da cana camara enxaca guardia que você está ficando a mão que eu vou te ensinar. Levo saudade do picado na da feira e também da gaffeira lá do Guarani. Levo saudade do garuja Barlmo, lema, viva o clé. Tocava quem fica do duca do violão do alge. É, ué, ué. Agora, 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 já, agora, já, não deve mesmo como é? Giraxão do pandeiro. Não, não deve mesmo. O Jardim do Pandeiro Ah, José Gomes da Silva Viu? Aí o cara botou Botou um Forró Que é um artigo, né? Que ele é... Eu tava Eu tava ouvindo, rapaz Eu fiquei dueto Foi bom demais É assim É assim Pega um em 50 aí, pega um em 50 aí Mas é dar uma tendência aqui em fresca ali É uma só não É uma só não É de segunda-feira pra cá, não tô com conta Eu tô em 5 Mas se não tiver Eu não tomei Meia parra Mas se não tivesse a fona, a gente ia sozinha Mas se ia pagar a lua e a gente sem desvela Mas se não tiver dinheiro Pagaram a conta Eu digo que sou policiante pela janela Mas se não tiver mulata Lá no Pagodinho eu não vou Nem Que me fazem um milhão O Pagodinho O Pagodinho É dele, já Dito Barbulema dizia Dito Barbulema dizia que ele tava lá Aí... Só que ele não conhecia, já Aí tava lá no forno do Madinho Tá aqui na grande Mora no pé Esse aí É o que diz que tem linda Ele diz que tem linda Ele diz que tem linda Ele diz que tem linda Aí Esse camado aqui tá aí É o que diz que tem linda